O Plano Nacional de Educação define metas e estratégias a cada 10 anos para a melhoria do ensino no país. União, Estados e Municípios trabalham em conjunto para a realização das diretrizes estabelecidas no documento, que precisa ser aprovado pelo Congresso. Na audiência remota realizada pela Comissão de Educação, especialistas avaliaram a versão atual do plano, que entrou em vigor em 2014. Manuel Heleno, do Fórum Nacional de Educação, que representa 39 entidades, listou metas não cumpridas. Destaco entre as metas, as metas da universalização do acesso, não conseguimos cumprir. A alfabetização prevista também no Plano Nacional de Educação não foi cumprida. Elevar a escolaridade do povo brasileiro não foi cumprida. O Plano Nacional de Educação também não avançou na redução das desigualdades, como explicou a representante do Ministério da Educação, que trata da diversidade. Se a gente pegar a escola onde estuda muito aluno, sobretudo preto, ou aluno indígena, o percentual de escolas com nível adequado, ele chega a 0,2% de indígena, 4,9% de onde está a população preta, e quando branca chega a 50%. Outra meta não cumprida foi a de matrículas no ensino superior. Não só não foi alcançada, como ela foi regredida de dois anos para cá. Nós tínhamos 23%, 22%, 21% decrescentes no censo de educação superior de matrícula de jovens de 18 e 24 anos, que é a meta 12, que seria alcançar 33% em 2024. E no último censo nós tivemos 19,4% de atendimento da matrícula, uma tendência à queda. O presidente do Conselho Nacional de Educação disse que é preciso repensar no novo plano a definição das metas. Cerca de 5,9 milhões de diplomados em educação superior não trabalham na sua área de formação e muitos deles não trabalham sequer com educação superior. Então há uma diluição completa na meta da política, que é ter profissionais de educação superior. A meta da política não pode ser ter matriculados, a meta da política é ter profissionais de educação superior atuando como agentes que ampliam a competitividade econômica, que ampliam o emprego, que ampliam, portanto, a produtividade industrial. Quando a gente pensa que 70% dos alunos menino branco de nível socioeconômico alto tem 70% de chances de ter uma trajetória regular no ensino fundamental, ao passo que uma trajetória regular no ensino fundamental, ao passo que o menino negro de nível socioeconômico baixo tem 20% de probabilidade. e isso nos leva a dizer, olha, nós temos que, na verdade, aprimorar as metas, diminuir as imensas desigualdades, o financiamento, níveis de aprendizagem.